Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Léo e galera estamos com mais um episódio de Until Dawn, beleza? A gente tá aqui com o Chris, que não é o Chris, que é o Matt, que também não é o Matt, que é o Mike, beleza? Então, vamos continuar aqui. A gente encontrou um sanatório em cima das montanhas e ainda a gente tá à procura daquele cara misterioso. Ele veio por aqui e eu tava procurando se tinha algum totem, alguma coisa assim do tipo. Mas creio eu que não. Mas enfim galera, se você gostar desse vídeo não esquece de curtir, comentar e compartilhar pra geral, beleza? Que isso ajuda bastante o canal a crescer. Outra coisa, desculpem se minha voz está zoada ou alguma coisa assim do tipo, porque eu acabei de acordar e já vim gravar pra vocês pro vídeo não sair tão tarde. Porque a grande maioria de vocês ou tá na escola ou já tá dormindo também. Então, eu vou evitar ao máximo de gravar vídeos tardes pra vocês. Beleza? Então, vamos continuar aí. Tem alguma coisa ali que eu não sei. É um totem. Agora eu só não sei que é branco. O branco eu não lembro o que é. Tá, e o Matt tá ali. Beleza. Só que eu não sei o que pode acontecer. Vamos ver se tem alguma coisa aqui. Não, porque não dá pra passar. Tá. Bom, vamos logo para o objetivo. O último vídeo ele ficou bem grande. Eu não quero deixar ele também não muito curto, mas também muito grande. Uns 20 minutos eu acho que tá bom o suficiente pra vocês. Mas isso depende também conforme o jogo for decorrendo. Então, vai ficar difícil. E aí estamos ouvindo os barulhos de uns lobos. Incrível. Parou que eu vim parar no lugar mais assustador do planeta Terra. Condenado. Desde que já se considerava ilegal a ocupação dessa estrutura por qualquer pessoa. 12 de junho de 54. Beleza, né? Bom, no último vídeo a gente viu que parece que tinha alguma passagem por aqui. Eu acho que dá pra gente passar por aqui. Com certeza. Vamos. 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 Porque aí pela porta principal eu acho que é meio estranho que não ia dar, com certeza. Ia ser muito fácil também. Então já optei por vir por aqui. Lugar bizarro. Olha que lugar é esse, mano. Que lugar bizarro é esse. O que você vai fazer? Não entendi o que ele quis fazer, mas tudo bem. Ah, ele vai pular. Puts, devia ter analisado primeiro ali embaixo, hein, galera. Vacilei, mano. Com certeza ele não vai voltar. Dá pra descer? Não dá, mano. Esperamos que não surja aqui, mano. Ah, que droga, mano. Sério isso. Ah, eu quero voltar, mano. Ah, ah, ah. Que droga. Devia ter alguma coisa importante ali, galera. Na moral. Ah. Isso é diferente. Vocês ouviram, né? Ah, os lobinhos. Mano, o lugar tá todo destruído, abandonado. Isso é louco. Jesus Cristo. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Legal A gente precisa de um cartão pra passar Nossa, é bem residentível isso, né Precisa de alguma coisa pra passar Você volta pra um lugar E pega e depois volta pra cá Mas enfim, é isso aí, né Tem alguma coisa por aqui Tem alguma coisa ali, mas Não vai dar pra passar Ali agora, pelo menos Vamos ver no que Nos resta a fazer Olha isso Sanatório de Blackwood Pines Aberto e emitido em 1922 Insana Incorporation Não entendi, essa frase é em última final Não, mas enfim Vamos aqui na administração Aqui com certeza deve ter alguma coisa pra mim Pegar, mano Certeza Uau Alguém queria muito mesmo dar uma olhadinha Trinta cartões de ponte Olha isso Eu pensei que até é algo mais importante Mas enfim É uma pista, né Do que não saber Bom, por aqui não tem mais nada Como eu falei pra vocês, galera O foco desse jogo aqui também é analisar O máximo de coisas do cenário Ah, essa máquina é Em termos, ela não é tão antiga Mas também ela não é muito nova Pelas condições dela ali Só tá quebrada a lente Mas enfim, né Opa Esse barulho é bizarro, hein Galera, eu não vou ler Tá Tudo aqui Eu só tô dando uma lida por cima Mas se vocês quiserem Dê uma pausada aí no vídeo Porque tem muita coisa Olha isso Tem muita coisa Na moral Vou comer muito tempo de vídeo Não podemos fazer isso Não é mesmo? Aqui não tem mais nada Meu, eu vou voltar Porque tenho certeza que tem que descer Mas antes disso Eu vou por aqui Nossa, que susto Eu quero encontrar o máximo de pistas possíveis Em todos os cenários Intriga na montanha Blackwood Mesma coisa, galera Pausem o vídeo E deem uma lida É, bom Bem provável que deve ser Essas notícias Jornais, documentos São relacionadas Ao Local Óbvio, né E que ele não é apropriado Que ele não é apropriado Pra Aceitar pessoas E tudo mais E que ele deve ser fechado Mas enfim Não, 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 não Eu acho que ainda são uns lobos Mas nunca se sabe, né A merda Nojento Nossa Beleza, né Facão Facão do Jason Vamos lá Vamos lá Olha Mano Que Na moral Que lugar bizarro, galera Boa Ah, eu tô com medo Vai Nossa Cadê ele de choque Vale Eu sei que ia encontrar Alguma coisa mais bizarra Mas isso é bizarro também Opa Olha o lobo ali, galera Repórteres e outros bisbilhoteiros Têm que ser mantidos Longe de qualquer custo Estranho Mais beleza, né Mano Esse lugar é sinistro Ai, sinistrão Olha essa caveira aqui Meu Deus Senhor caveira Mano Será que tem alguém ali? Olha o rato Passando Ah, tá Aqui é o outro lado Da Cadeira de Oh Força Que que é isso? Mano Eu tô com Eu tô com Puta pressentimento Ah Merda Ai, mano Nossa, velho Meu Deus Abre, abre Caraca 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 Nossa, isso vai doer pra caramba Já vai doer Ah, mano Eu não vou cortar meu dedo não Nem ferrando Nossa, parça Tá, beleza Tá, beleza, mano Vamos cortar o dedo Na moral Do país Não vai dar não Ah, merda Ai, 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 merda Porra Por favor, por favor Ah, caraca, velho. Ok, ok. Caramba, mano. Perdi uns dedinhos, dois dedinhos de leves ali. Ok. Nossa, mano. Tá vendo, galera? É isso que dá a ser curioso, mano. E, Salame, Ingue, o escolhido foi você. Que? Não sei pra onde caralho ir. Nossa, mano. Perdemos um dedo ali, galera. Na moral, vai se ferrar, mano. Tá vendo uma armadilha fabulosa. Ó o dedinho ali, ó. Ó os dedinhos, os dois dedinhos. Nossa, cê é louco, mano. E ainda o cara passou o facão uma vez e não foi. Porque ele deve ter sido... Ficou com medo e... Aí se ferrou mais ainda. Nossa, velho. Essa cabeça aqui. Cê é louco. Tá maluco, irmão? Nossa, tô no necrotério do barato. Nossa, mano. Nicolas Bauer. 24 de fevereiro de 52. Atacado por acidente. Vai ser cada dois fatais na garganta. Só lamentos. Mano, que barulho estranho é esse? Eu pensei que era da mão, ó. Ó. O negócio tá batendo aqui, mano. Tem um corpo. Que doendinho. Que doendinho. Muito doendinho. Nossa, credo, mano. Você tá maluco, irmão. Rapazana morando no... Ok, vamos dar uma olhada. Na boca do cadáver ali. Fazer aquela festa marota. Tem mais alguma coisa aqui? Será? Vamos ver, né? Tem um documento aqui. Não sei se é sangue aquilo ali, mas é um pano. Ah, tá. Ah, tá. Nossa, que bizarro, mano. Nossa, você é louco. O cara que matou essa mulher e comeu o intestino da minha, mano. Você é louco, velho. Que nojeira, mano. Ah, tá. Pensei que você ia deixar aí, cara. E tem um jogo que é assim, né? Passe uma vez e deixa o negócio aí. Essas cadeiras de rodas antigas também me assustam. Parece o T-Leste, meu. Brincadeira. Corre, negão. Corre, velho. Só corre. O lobo mal tá vindo. Corre. É o mano ali. Mano, como esse cara vive? Ok. Na boa. Primeiro vamos andar analisado aqui no local, né? E persim de psicopata esquisito. Pois é, né? Mas fazer o quê? Tamo aí, né? Ah, tá. Bom, cara. Você já perdeu dois dedos. Perder uma perna não... Não vai fazer muita diferença pra você. Beleza. Tô de volta. Será que tem algum lugar aqui? Não. Não tem nada. Meu Deus. Nossa, velho. Que susto. Não faz nada. Ok. Ok. Calma, garoto. Calma. Calma. Esse é um bom garoto. Se eu desse uma morra nele, ele no mínimo ia arrancar minha mão. Já tô sem dedo. Ficar sem a mão, ferra também, né? Então, o que temos aqui? Cara, esse tem um facão. Você podia muito bem usar ele. Legal. Será que tem bala, pelo menos? O cara nem vê. Se lascando. Maluco de merda. Olha, tem um mapa. Isso tudo. Ai, meu Deus do céu. Ó, o mano entrou aqui. Nossa, irmão. Sério que você vai... Beleza. Você não tem um bendito de um facão, seu idiota. Nossa, irmão. Olha essa bala toda. Nossa. Que lugar bizarro. É isso. Olha, pela primeira vez eu encontrei um totem que não seja dentro de algum local. Ficou fogo em todo mundo. É isso aí. É isso aí. Ficou fogo em todo mundo. Nossa, mano. Esse lugar é muito grande, velho. Só vamos dar uma olhada aqui atrás. Isso não tem mais nada. Mas eu acho que não. Não, não tem. Vamos lá. E agora é incrível que pareça não aconteceu nada assim de drástico. É claro, trancado. Aí ele vai e mexe a bala no negócio. Ok. Puta, cara. Você é muito burro, mano. Nossa. Merda. 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 Puta, que burro, mano. Na moral, velho. Esse mano é esperto pra caramba. Ó, o maluco só tá olhando. Só de leve. Bom, galera. Eu vou encerrar o vídeo por aqui. A gente vai continuar com o Matt agora. E com a Emily. Se você gostar desse vídeo, não esquece de curtir, comentar e compartilhar pra geral, que isso ajuda bastante o canal a crescer. E se você é novo no canal, se inscreve aí, ativa o sininho. E baixa o app do canal, que isso ajuda bastante também. E sempre quando sair vídeo novo, o app te notifica. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado. Até o próximo vídeo. E valeu! E valeu!